Oi, pessoal! Voltando aqui no meu canal pra mais essa aulinha. E nessa videoaula eu vou fazer um vestidinho infantil, que veste de um a três meses, né? E eu vou fazer ele em branco e os acabamentinhos eu vou fazer nesse tom de rosa aqui. Então, pra começar o vestidinho eu vou usar a linha Charme branca. A agulha sugerida aqui é de 2,5 a 3 milímetros. Eu vou usar a minha de 2,5 milímetros. O tex dessa Charme é 378. Essa daqui é a Bela da Pinguim, mas eu não tenho mais o rótulo pra saber qual cor que é e nem o tex dela. Mas é um tom de rosa que eu vou fazer só os acabamentos no vestido. Nós vamos precisar de... eu vou usar a pérolinha, né? Pra botar o vestidinho. Se vocês não quiserem usar as pérolas, pode usar o botãozinho. Os marcadores para as mangas, uma agulhinha de tapeceiro e a minha tesourinha. Bom, então vamos começar nessa nova videoaula. Mas antes de começar eu quero pedir pra vocês, pessoal, quem não é inscrito aí no meu canal, se inscrevam. Então, deixa um joinha se vocês gostaram da videoaula e ative o sininho. Porque assim que eu posto novos vídeos, o YouTube avisa vocês, ok? Então, vamos lá pra mais essa videoaula e que Deus nos abençoe e que tudo dê certo, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos começar aqui, pessoal, fazendo um cordão de correntinhas com 87 correntinhas. Então, vamos lá. Dou a laçadinha inicial, puxo pra ficar bem firme. E aqui nós vamos começar a fazer as nossas correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Eu vou fazer o meu cordão de correntinha aqui e daqui a pouco eu volto. Fiz o meu cordão de correntinha aqui. Agora, eu venho aqui e eu conto uma, duas, três, quatro. Na quinta correntinha, eu dou uma laçadinha na agulha, venho e vou fazer um ponto alto. Ó, aqui já ficou meus dois pontinhos altos do início. Uma correntinha de separação, laçadinha na agulha, eu venho aqui, ó. Eu pulo a minha primeira correntinha, venho na próxima, introduzo minha agulha aqui e faço um ponto alto. Laçadinha na agulha, venho aqui na próxima correntinha e faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, laçadinha na agulha, pulo uma correntinha de base, venho na próxima e faço um ponto alto. Laçadinha na agulha, venho na próxima correntinha aqui e faço um ponto alto. E eu vou fazer assim, dois pontos altos separadinho por uma correntinha, dois pontos altos separados por uma correntinha. Eu vou fazer até chegar aqui no finalzinho. A hora que eu estiver chegando aqui no finalzinho, eu volto com vocês. Bom, pessoal, voltando aqui com vocês, tô no meu último pontinho aqui, ó. E fiz o meu último grupinho com dois. Vai dar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Dezesseis, 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 dezenove, vinte e vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete. Vinte e oito grupinhos com dois pontinhos altos em cada correntinha da base, certo? Agora, aqui, a gente vai fazer três correntinhas. Vou virar o meu trabalhinho. Aqui, esse meu primeiro, essas três correntinhas já vai equivaler ao meu primeiro ponto alto. No segundo ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Vou dar laçadinha na agulha e vou fazer mais um pontinho alto, que vai ser o meu aumento aqui. Faço uma correntinha, laçadinha na agulha, venho aqui, ó, no próximo ponto alto da carreira de baixo, faço mais um ponto alto. E no segundo ponto alto, eu faço dois pontos altos no mesmo ponto alto da carreira de baixo. Um e dois. Então, nessa carreira, eu vou fazer a carreira toda com três pontos altos em cada grupinho de dois pontos altos da carreira de baixo. Eu faço o primeiro nesse primeiro ponto alto e os dois seguintes no próximo ponto alto, ok, pessoal? Então, eu vou fazer mais um, ó, um aqui. E nesse outro ponto alto aqui, eu vou fazer dois pontos altos juntos, no mesmo buraquinho, tá bom? Não são puxados juntos, né? Mas, são três pontos altos. E assim, eu vou fazer pela carreira toda e a hora que eu estiver acabando, eu volto. Bom, pessoal, terminando aqui, ó, eu fiz uma correntinha, laçadinha na agulha, venho aqui no penúltimo ponto, faço um ponto alto e no último ponto eu faço dois, ó. Ó, já vai começando a dar o arredondado, ó, certo? Agora, a nossa, essa é a segunda carreira. A primeira carreira eu fiz com dois pontos altos separados por uma correntinha. A segunda carreira eu fiz com três pontos altos separados por uma correntinha. Agora, a terceira carreira vai ser exatamente igual a segunda carreira. Eu subo três correntinhas, viro o meu trabalhinho. No próximo ponto alto, eu faço um ponto alto e no próximo ponto alto, que é o terceiro, eu faço um ponto alto. Essa carreira, nós não vamos fazer aumento. Ela vai ser igual a segunda com três pontos altos separados por uma correntinha. Então, eu venho aqui, faço uma correntinha, laçadinha na agulha, venho no próximo ponto alto, faço um ponto alto. Laçadinha na agulha, no próximo, eu faço um ponto alto. Laçadinha na agulha, no próximo, eu faço três pontos altos. Então, nós vamos ficar com três pontos altos em cada carreirinha. Uma correntinha. E assim, eu vou fazer pela volta toda, pela minha carreira toda. Aí, depois eu volto com vocês, ok? Olha, pessoal, como que vai ficando. Uma correntinha de separação, venho no primeiro ponto alto, faço um ponto alto. Venho no segundo, faço mais um ponto alto. E no terceiro, um ponto alto. Uma correntinha de separação, vou no próximo bloquinho e faço um ponto alto em cima de cada ponto alto da carreira de baixo. Lembrando que essa carreira, nós não vamos ter aumento. Daqui a pouquinho, eu volto com vocês. Bom, ó, voltando aqui, né? Acabei minha carreirinha com os três pontos altos, né? Agora, eu venho aqui, eu faço três correntinhas, viro o meu trabalhinho. Agora, nessa carreira, nós vamos ter que ter quatro pontos altos. Então, aqui, ó, meu primeiro ponto alto são as correntinhas, o segundo ponto alto, o terceiro ponto alto. E o quarto ponto alto, pessoal, nós vamos colocar no mesmo buraquinho aqui, ó, do último ponto alto da carreira de baixo. Vão ficar dois pontos altos no mesmo ponto alto da carreira de baixo. Uma correntinha de separação, laçadinha na agulha, venho aqui e faço igual. Um, dois, três, e o quarto ponto alto eu vou pôr no mesmo buraquinho que eu fiz o terceiro. Uma correntinha de separação, laçadinha na agulha, venho aqui no primeiro. Um, dois, três, e no último ponto alto, pessoal, no mesmo buraquinho aqui, eu faço o quarto ponto alto. Uma correntinha de separação, e assim eu vou fazer essa carreira toda com quatro pontos altos, separadinho por uma correntinha. Daqui a pouquinho eu volto com vocês. Bom, pessoal, tô terminando aqui, ó. Fiz uma correntinha e vou fazer meus quatro últimos pontos altos. Um, dois, três, e quatro. Ó, o que tá ficando. Já vai aqui formando a palinha, ó, vai ficando arredondadinho. Que bonitinho que vai ficando. Bom, pessoal, agora a gente vai começar a outra carreira. A outra carreira é exatamente igual a essa que eu acabei de fazer. Vão ser quatro pontos altos, um em cima do outro aqui. Então, nessa carreira nós não vamos fazer aumento. Então, a gente sobe três correntinhas, viro o trabalhinho, vou fazer o segundo ponto alto aqui, no segundo ponto alto da carreira de baixo, o terceiro, e o quarto. Uma correntinha de separação, bem aqui no próximo. Faço um ponto alto em cima de cada ponto alto da carreira de baixo. Então, nessa carreira aqui, nós não vamos fazer aumento. Vai ser igualzinho, ó. Na primeira nós fizemos dois, na segunda nós fizemos três, na quarta nós fizemos três, na quinta nós fizemos quatro, e na sexta nós vamos fazer quatro também. Não, na quinta, gente, desculpa. Na primeira nós fizemos dois. Na segunda, três, na terceira, três, na quarta, quatro, e na quinta, quatro. Na quinta, desculpa. Uma correntinha de separação, e assim a gente faz a carreira inteira. Eu já volto com vocês. Tô acabando aqui, ó, a minha carreira, fiz uma correntinha, venho aqui e faço um, dois, três, e quatro. Certo? Certo? Agora, a próxima a gente vai fazer com aumento. Então, eu subo três correntinhas, viro meu trabalhinho. Vou fazer aqui no segundo ponto alto, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. E aqui no quarto, eu vou fazer dois pontos altos no mesmo buraquinho. Um, dois. Ó, fiquei com cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Uma correntinha de espaço, venho aqui no próximo, faço um ponto alto. Em cima de cada ponto alto da carreira de baixo. E no quarto ponto alto, eu faço dois pontos altos, que é o meu aumento. Faço uma correntinha de separação, um, dois, três, quatro, cinco. Uma correntinha de separação e vou pro próximo bloquinho. E assim eu vou fazer, pessoal, até chegar nesse cantinho aqui. Aí, a hora que eu estiver chegando, eu volto com vocês. Gente, tô acabando aqui essa carreira, ó. Fazendo um ponto alto em cima de cada ponto alto da carreira de baixo. Aqui é o quarto. E nessa carreira, eu faço mais um pontinho alto no último. Pra ficar com cinco pontos altos. Agora, essa próxima carreira, gente, é igualzinha a essa aqui. Nós vamos fazer, sem aumento nenhum, cinco pontos altos em cima de cada ponto alto da carreira de baixo. A gente começa com três correntinhas. Vira o trabalhinho. Meu primeiro pontinho são as três correntinhas. O segundo. O terceiro. O quarto. E o quinto. Esse não vai... Essa carreira não vai ter aumento. Vai ser um ponto alto em cima de cada ponto alto da carreira de baixo. Uma correntinha de espaçamento. E eu faço exatamente igual na carreira inteirinha. Um, dois, três, quatro... E cinco. Eu vou fazer o meu aqui. E a hora que eu estiver acabando, eu volto. Terminando aqui com vocês, ó. Uma correntinha de espaçamento. O meu primeiro ponto alto. O meu segundo ponto alto. O meu terceiro ponto alto. O meu quarto ponto alto. E o meu quinto ponto alto. Essa carreira foi sem aumento. Agora, a próxima vai ser com aumento. Então, a gente sobe três correntinhas. Vou virar o meu trabalhinho. Vou fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto da carreira de baixo. E no quinto ponto, eu faço dois pontos altos. Aqui, ó. Eu vou fazer um ponto alto. Dou a laçadinha na agulha e venho no mesmo buraquinho e faço mais um ponto alto. Aqui eu fiquei com seis, ó. Dois, quatro, seis. Uma correntinha de espaçamento. Venho aqui. Faço um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E nesse mesmo buraquinho, eu faço mais um. Fico com seis pontinhos. Tá bom? E essa carreirinha toda assim, eu vou fazer a minha aqui. E aí, depois, na hora que eu estiver acabando, eu volto de novo com vocês. Terminando aqui essa carreira, eu já fiz três pontos altos. Quatro. Cinco. Laçadinha na agulha, no mesmo lugarzinho eu faço o cesto. Olha, pessoal, que gracinha que tá ficando. Olha que linda. Agora, a gente vai fazer a última carreirinha, eu já volto com vocês. Voltando aqui, pessoal, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreiras. A nona carreira que a gente vai fazer, ela vai ser sem aumento também. Será com seis pontos, igual essa última que eu fiz. Porém, eu já fiz as divisões da manguinha. Então, eu fiz assim, olha, para a divisão. Eu contei um, dois, três. No quarto bloquinho, eu coloquei um marcadorzinho. Pulei. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis bloquinhos. Coloquei outro marcadorzinho. Que aqui, ó, nós vamos formar a manguinha. Tá? Na parte da frente... Deixa eu fazer assim, que acho que é mais fácil para vocês visualizar. Olha, aqui agora, essa partinha que ficou aberta, vai ser as costinhas do vestido, certo? Então, eu separei uma, duas, três, quatro bloquinhos para a manguinha, né? Aí, eu separei um, dois, três, quatro, cinco, seis, para formar a manguinha aqui. Aí, para a parte da frente, eu separei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aí, eu contei mais um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pus outra marcaçãozinha aqui. E ficou quatro para a parte de trás, igual essa daqui. Então, a divisão ficou quatro, seis e oito. Tá bom? Então, agora, a gente vai começar a fazer a última carreira da pala. Que daí, nós vamos começar a descer o corpinho. Então, a gente vai fazer aqui, ó. Uma, duas, três correntinhas. Viro o meu trabalhinho. E vou fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto da carreira de baixo. Até chegar aqui, ó. Até eu faço essas quatro, esses quatro bloquinhos. Aí, eu volto com vocês. Ó, vou fazer um bloquinho para vocês verem. Isso não fica muito extenso o vídeo. E não tem necessidade, porque aqui é uma repetiçãozinha. Fiz meus seis pontos altos. Venho aqui, faço uma correntinha e vou para o próximo. E assim, eu vou fazer os quatro. Eu já volto. Bom, pessoal, ó. Eu fiz meus quatro bloquinhos com seis pontos altos em cada um. Aqui, eu faço uma correntinha. Então, eu vou pular. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. No sétimo, eu vou dar minha laçadinha na agulha e vou começar aqui, ó. Eu pulei seis. Aí, no sétimo, eu vou tirar até o marcador daqui para não me atrapalhar. No sétimo, eu vou fazer tudo igual. Ó, um, dois. Ó, aqui eu já formei a manguinha. Três, quatro, cinco e seis. Agora, aqui, pessoal, eu vou repetir uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito vezes, oito bloquinhos, até chegar na outra cavinha, tá bom? Aqui é tudo repetição. São seis pontos altos separados por uma correntinha. E a hora que eu fizer meus oito bloquinhos aqui, que será a parte da frente, eu volto. Olha, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito bloquinhos. Agora, aqui, eu vou fazer uma correntinha. Vou pular um, dois, três, quatro, cinco, seis. E no sétimo, eu vou fazer igualzinho, ó. Dou a laçadinha na agulha. Venho aqui, ó. Vou introduzir minha agulha. Vou tirar, vou tirar também o marcadorzinho aqui. E vou fazer um ponto alto. Ó, pessoal, já formei a outra manguinha. Certo? Agora, aqui, eu vou finalizar com os quatro bloquinhos com seis pontos altos em cada um. Sem aumento, sem nada. Aí, depois, eu volto pra mostrar pra vocês, pra começar a fazer o ponto do vestidinho. Tá bom? Uma correntinha de separação. Laçadinha na agulha, venho pro próximo bloquinho e faço mais seis. Eu falei que eu voltava depois pra começar o ponto do vestido, mas não é não, gente. Tem que emendar essa partinha aqui lá na outra. Ó, eu venho aqui, faço uma correntinha, ó. E venho aqui, ó. Na primeira correntinha aqui do ponto, introduzo minha agulha, puxo e faço um baixíssimo. Tá? Porque aqui, ó, vai ser a partinha de trás e eu vou pôr as perolinhas aqui pra aqui, ó. Pra formar os botõezinhos. Tá bom? Ó, aqui eu já formei o corpinho. Olha que bacaninha. As manguinhas. E aqui, eu fiz a emenda, porque daqui pra baixo vai ser fechadinho. Nós vamos trabalhar em carreira circular. Tá bom? Então, a gente vai começar a fazer o ponto agora. Bom, gente, aqui eu vou começar a fazer um passadorzinho. Pra passar uma fitinha cor de rosa que eu vou colocar. Então, eu faço três correntinhas, mais duas pra separação. Mais duas não, vou pôr mais três. Aí, eu pulo um, dois. No terceiro, eu faço um ponto alto. Agora, eu coloco duas correntinhas. Dou laçadinha na agulha. Pulo um, dois, venho aqui, ó, no vãozinho e faço um ponto alto. Faço duas correntinhas. Laçadinha na agulha, pulo um, dois, no terceiro, eu faço um ponto alto. Duas correntinhas. Venho aqui, pulo um, dois, no terceiro, faço uma correntinha. Um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo um, dois, no terceiro, faço um ponto alto. Duas correntinhas. Eu pulo um, dois, no terceiro, eu faço um ponto alto. Duas correntinhas, eu pulo um, dois, no terceiro eu faço um ponto alto. E assim eu vou fazer pela carreira toda, tá bom? Aí, a hora que eu estiver chegando aqui, ó, nesse lado de cá, eu volto com vocês. Ó, pessoal, tô terminando aqui. Eu conto um, dois, três, faço um ponto alto. Faço duas correntinhas, venho aqui, faço duas correntinhas, venho aqui, conto um, dois, três. Na quarta correntinha, eu faço um ponto baixíssimo. Ó. Tá vendo? Ó. E agora aqui, nós vamos começar a trabalhar o nosso ponto. Que eu vou fazer no vestidinho. Começo fazendo uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui, ó, no meinho desse, pulo o primeiro, venho no meio do segundo e faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Pulo esse, venho no próximo e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pulo um e faço no próximo. E assim eu vou fazer pela volta toda. Agora aqui, a gente vai começar a fazer uma carreira de ponto alto. Eu levanto três correntinhas, dentro do espaço, eu coloco dois pontos altos. Em cima desse ponto alto, eu coloco um ponto alto. Dentro do espacinho, dois pontos altos. Dentro do ponto alto, um ponto alto. No espacinho, dois pontos altos. E assim, eu vou fazer pela volta toda. Até chegar aqui, a hora que eu estiver chegando aqui, eu volto com vocês. Bom, pessoal, tô acabando aqui a minha carreirinha de ponto alto, ó. Faço um aqui no ponto alto. E dois pontos altos no espacinho de duas correntinhas. Vem aqui, ó. Conto uma, duas. Na terceira correntinha, introduzo minha agulha, puxo e faço um baixíssimo. Agora, nós vamos começar a fazer o ponto. Eu vou levantar três correntinhas. Laçadinha na agulha. E dentro desse mesmo buraquinho, eu vou colocar cinco pontos. Aqui, no caso, quatro, porque as três correntinhas minhas aqui já contam como um ponto. Então, ó. Vamos colocar. Aqui é o segundo. O terceiro. E o quarto. Contando com a correntinha, eu fiquei com cinco. Aqui, a gente faz duas correntinhas. Vem aqui, eu pulo. Um, dois. No terceiro, eu vou fazer um ponto alto. Faço duas correntinhas. Laçadinha na agulha, pulo. Um, dois, três. No terceiro aqui. Aqui eu pulei um, dois, no terceiro. No terceiro, eu vou fazer de novo meus cinco pontos altos. Todos no mesmo ponto alto da carreira de baixo. Esse aqui é o quinto. E assim, eu vou fazer pela volta toda. Faço duas correntinhas. Laçadinha na agulha, pulo um, dois. No terceiro, eu faço um ponto alto. Duas correntinhas. Laçadinha na agulha, pulo um, dois. No terceiro, eu faço cinco pontos altos. Novamente. E assim, eu vou fazer pela volta toda. A hora que eu estiver acabando aqui, eu volto. Bom, gente, eu tô chegando aqui no meu finalzinho. Fiz duas correntinhas. Pulo um, dois, três. Faço um ponto alto. Duas correntinhas. Venho aqui, conto uma, duas na terceira correntinha. Introduzo minha agulha e faço um baixíssimo. Agora aqui, a gente vai levantar três correntinhas, que equivale a um ponto alto. E uma de separação. Laçadinha na agulha, venho no próximo pontinho aqui alto. E faço um ponto alto. Opa! Faço uma correntinha de separação. Venho aqui no próximo. Faço um ponto alto. Faço uma correntinha. Peraí, gente, que aqui, eu acho que eu pulei um. É, pulei aqui, ó. Dois. Uma correntinha. O terceiro. Uma correntinha. O quarto, uma correntinha. E o quinto. Uma correntinha. Aí, agora aqui, eu não faço nenhuma correntinha. Eu venho nesse ponto alto e faço um outro ponto alto. Laçadinha na agulha. Venho aqui e faço um ponto alto. Uma correntinha de separação. Um ponto alto. Uma correntinha de separação. Outro pontinho alto. Uma correntinha de separação. Outro pontinho alto. Uma correntinha de separação. E o quinto pontinho alto. Agora aqui, eu não faço nenhuma correntinha. Eu venho no ponto alto e faço um ponto alto. Laçadinha na agulha. Eu vou de novo nesse primeiro ponto alto e faço um ponto alto. Uma correntinha de espaçamento. Outro ponto alto em cima do outro ponto alto. Uma correntinha de separação. Outro ponto alto. Faço uma correntinha aqui de espaçamento. Venho no próximo ponto alto. Faço um ponto alto. Uma correntinha de espaçamento. E no próximo ponto alto, um ponto alto. Aí, eu venho aqui. Não faço nenhuma correntinha. Laçadinha na agulha. Venho nesse ponto alto aqui da carreira de baixo e faço um ponto alto. Laçadinha na agulha. Agora sim, eu vou fazer o novo joguinho. De cinco pontos altos no mesmo buraquinho. Eu faço o primeiro. Uma correntinha de espaçamento. O segundo. Uma correntinha de espaçamento. Terceiro ponto alto. Uma correntinha de espaçamento. O quarto ponto alto. Uma correntinha de espaçamento. Essa linha aqui tem hora que ela... Que ela dá uma desfiadinha na hora de puxar. O meu quarto ponto alto. Uma correntinha de espaçamento. E o quinto ponto alto. Não faço nenhuma correntinha. Venho aqui e faço um ponto alto. E assim, pessoal, eu vou fazer pela volta toda. Tá bom? Uma correntinha de espaçamento. Um ponto alto. Uma correntinha de espaçamento. Um pontinho alto. Tá? Eu vou fazer o meu aqui. E a hora que eu estiver acabando, eu volto. Bom, pessoal, eu tô acabando aqui minha carreirinha, ó. Fiz meu último ponto alto. Venho aqui e conto. Uma, duas. Na terceira correntinha, introduzo minha agulha e faço um baixíssimo. Agora, aqui no vãozinho, ó, entre o primeiro e o segundo ponto alto, eu introduzo minha agulha, puxo. E vou fazer um ponto baixo. Aí, eu faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho aqui no próximo intervalinho de um ponto e outro, eu faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. Venho aqui no intervalinho. Uma, duas, três, quatro. Venho aqui no próximo intervalinho. Agora, eu faço uma, duas, três. Venho aqui no próximo intervalinho, ó, pulo esses três pontinhos. Venho aqui no primeiro intervalinho e faço um ponto baixo. Aqui é quatro, gente, não três. Vou deixar. Quatro correntinhas aqui, viu? É como esses daqui. Ó, uma, duas, três, quatro. Pulo esses três pontinhos, venho no intervalinho aqui do primeiro e o segundo ponto alto. Introduzo minha agulha e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho aqui no intervalinho entre um ponto e outro e faço um ponto baixo. Três, quatro. Venho aqui. Uma, duas, três, quatro. Venho aqui no intervalinho e faço... Então, em cima de cada joguinho desses cinco pontos altos aqui separados por uma correntinha, eu vou ficar com três argolinhas e no intervalinho aqui, uma, três e uma. Agora, eu faço quatro. Uma, duas, três, quatro. Pulo esse ponto, esse e esse. Venho aqui, ó, no intervalinho do primeiro e segundo ponto, introduzo minha agulha e faço um ponto baixo. Agora, eu faço quatro correntinhas. Venho aqui no intervalinho de um ponto e outro e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho no próximo intervalinho, faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro. Venho aqui e faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Pulo esses três pontinhos e venho aqui. E faço... Isso aqui vai ser a repetição da carreira toda. Eu vou fazer o meu aqui e a hora que eu estiver acabando, eu volto com vocês, tá bom? Bom, pessoal, tô acabando aqui, ó. Quatro correntinhas. Venho no intervalinho e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. Venho aqui no intervalinho e faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro. Venho aqui no intervalinho e faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro. Venho aqui, ó. Introduzo minha agulha aqui no primeiro pontinho e faço um baixíssimo. Agora eu venho aqui, ó, nessa primeira argolinha, introduzo minha agulha e faço um ponto baixo. Agora aqui, pessoal, a gente vai fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Eu vou pular essa argolinha, venho aqui, ó, e eu vou fazer um ponto baixo. Agora eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Agora eu venho aqui, ó, nesse intervalinho aqui entre os pontos e eu vou fazer um ponto alto. Aí eu faço duas correntinhas, venho no mesmo lugar e faço outro ponto alto. Agora eu faço três correntinhas. Venho aqui no primeiro e faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Pulo essa argolinha, venho na próxima, faço um ponto baixo. Agora eu faço três correntinhas. Dentro desse intervalinho eu faço um ponto alto, duas correntinhas. E outro ponto alto. Faço uma, duas, três correntinhas. Venho aqui no primeiro, na primeira argolinha e faço um ponto baixo. E essa volta vai ser toda assim. Um, dois, três, quatro, cinco. Venho aqui, ó, pulo essa do meio e faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Laçadinha na agulha, venho aqui e faço um ponto alto. Duas correntinhas e um ponto alto. Esse aqui nada mais é do que o nosso aumento, que vai formando o babadinho. Olha como tá ficando lindo. Aí depois, pessoal, vou mandar fazer um forrinho branco do viscolaicra daqui pra baixo, ó. Por isso que eu fiz essa carreira de ponto alto, que é pra pessoa costurar aqui. Olha que gracinha que tá ficando. E assim eu vou fazer pela volta toda. Essa é uma sequência de repetição também. Tá bom? A hora que eu estiver acabando, eu volto. Bom, pessoal, eu tô acabando minha volta aqui, ó. Fiz as correntinhas, venho aqui. Faço um ponto alto, duas correntinhas. No mesmo lugar, faço uma, duas, três. Venho aqui. Onde eu comecei, introduzo a agulha. Puxo e faço um baixíssimo. Pera aí. Não tem um baixíssimo demorado pra sair. Agora, pessoal, eu venho aqui, ó. Caminhando. Ó. Com baixíssimos. Faço dois baixíssimos. Aqui eu subo uma, duas, três correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto. Agora, aqui, nós vamos fazer essa repetição de novo. Ó. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Faço duas correntinhas, venho aqui, ó, faço um ponto baixo. Ponto baixo não, ponto alto. Duas correntinhas, venho aqui, nesse, no espacinho de cinco argolinhas e faço cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, e cinco. Nós vamos fazer exatamente o que tá aqui, ó. Vai ser uma repetição desse ponto. Duas correntinhas, laçadinha na agulha, venho aqui no meinho dos dois pontos e faço um ponto alto. Pessoal, aqui dentro desse espacinho de cinco correntinhas, a gente vai colocar cinco pontos altos, sem nenhum espacinho. Contando com as três correntinhas como um ponto alto, eu fiz o segundo, o terceiro, o quarto, e o quinto. Eu faço quatro correntinhas. Vem aqui, ó, no primeiro ponto alto, introduzo minha agulha e faço um ponto baixo. Faço quatro correntinhas. Venho aqui nele, no outro ponto alto e faço um ponto baixo. Agora, aqui eu faço quatro correntinhas. Laçadinha na agulha, venho aqui no espacinho das cinco correntinhas e vou colocar de novo. Um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Vou fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Venho aqui, ó, no Vzinho, no primeiro ponto alto do Vzinho, eu introduzo minha agulha e faço um ponto baixo. Agora, eu faço quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Laçadinha na agulha, venho aqui. Quatro correntinhas. Não dou laçadinha nenhuma, gente. Venho no outro ponto alto aqui, introduzo a agulha e faço um ponto baixo. Quatro correntinhas. Agora sim, dou laçadinha na agulha e venho aqui no espacinho de cinco correntinhas e vou colocar cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro e cinco. Quatro correntinhas. Venho aqui no primeiro ponto alto do Vzinho, introduzo a agulha e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou no outro pontinho alto do Vzinho e faço outro ponto baixo. Quatro correntinhas. Laçadinha na agulha, venho de novo no espacinho de cinco correntinhas e coloco cinco pontos altos. Ó, e assim vai ser a carreira inteira, nessa repetição de pontos. Tá bom? Eu vou fazer a minha aqui. E a hora que eu estiver acabando, eu volto com vocês, tá bom? Ó, mais um pouquinho. Uma, duas, três, quatro. Venho aqui no Vzinho e faço. No Vzinho eu formo uma argolinha. Quatro correntinhas. Venho aqui no espacinho e faço cinco pontos altos. Gente, olha que lindo que tá ficando. Se vocês não quiserem que fique muito embabadado, vocês vão diminuindo nas correntinhas, que nem aqui, ó. São quatro correntinhas pra fazer os cinco pontos aqui dentro. Vocês colocam três. Ó, se vocês não querem que fique muito embabadado. Tá bom? Aí vocês vão diminuindo aqui. Tá certo? Bom, gente, tô terminando aqui o meu trabalhinho. Vem aqui no Vzinho e faço um ponto baixo. Quatro correntinhas. Venho no outro ponto alto do Vzinho, introduzo minha agulha e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. Venho aqui, ó, conto um, dois, três, na terceira correntinha, introduzo a minha agulha e faço um baixíssimo. Agora aqui a gente já levanta. Um, dois, três, que equivale a um ponto alto e uma correntinha de espaço. Um, dois, três, quatro, 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 quatro em cima e faço um ponto alto é igual desenho de baixo aqui ó e agora aqui a gente não vai fazer correntinha nenhuma nós fizemos um ponto alto aqui agora aqui nós vamos fazer dois pontos altos aqui ó a gente faz um só tá vendo agora aqui nós vamos fazer dois porque que é para dar a abertura esses aumentinhos que a gente tá dando aqui é que vai dando as aberturinhas do vestidinho laçadinha na agulha vem aqui no próximo e faça um ponto alto é uma correntinha de separação assumindo o próximo um ponto alto uma corrente de separação vem aqui no próximo faz um ponto alto uma correntinha de separação e vem no próximo faz um ponto alto uma correntinha de separação Venho aqui no próximo e faço um ponto alto Laçadinha na agulha, venho aqui na argolinha e faço dois pontos altos Laçadinha na agulha, vou pro meu próximo ponto aqui Faço um ponto alto Uma correntinha de separação, venho aqui no próximo e faço um ponto alto Uma correntinha de separação, venho no próximo e faço um ponto alto Uma correntinha de separação, venho no próximo e faço um ponto alto Uma correntinha de separação, venho aqui no próximo e faço um ponto alto Laçadinha na agulha, venho no intervalinho e faço dois pontos altos E assim eu vou fazer pela carreira toda Tá bom? E assim que eu estiver terminando eu volto com vocês Bom pessoal, tô acabando aqui, ó, minha carreira Tô fazendo os cinco pontos altos separados por uma correntinha Fiz meu último, dou a laçadinha na agulha aqui Eu não faço nenhuma correntinha Venho aqui nessa argolinha e faço dois pontos altos Aqui eu não faço nenhuma correntinha, venho no meu terceiro ponto Na minha terceira correntinha aqui, ó Introduzo minha agulha Puxo e faço um baixíssimo Bom pessoal, deixa eu explicar uma coisa pra vocês Esse vestidinho agora vai ser tudo igual Agora a gente vai fazer essa carreira aqui Que são as argolinhas com quatro correntinhas Pula desse pra esse e faz assim Vai ser tudo assim O que difere esses pontos são os aumentos Aqui, ó, vocês podem ver que na carreira que eu fiz Os cinco pontos altos separados por uma correntinha Nesse primeiro desenho aqui, eu fiz um ponto alto aqui Só Nessa segunda aqui, nesse segundo desenho aqui Que é o segundo bloco do desenho Nessa carreira aqui de cinco pontos altos Separados por uma correntinha, eu já coloquei dois Isso vai fazer com que o meu vestidinho vai dando aquela aberturinha No terceiro bloquinho do desenho, vocês colocam três pontos altos E assim vocês vão fazendo Até vocês acharem que tá bom Que não precisa mais fazer muita abertura Porque se for fazendo muito também, ele vai abrir demais Vai ficar muito, muito embabadadinho E esse aqui, como é Pra, praticamente, quase, né Não é recém-nascido, mas é de um a três meses Eu vou, acho que fazer o terceiro desenho com três pontos altos aqui Depois eu vou continuar com três Mas eu vou ver ao longo da carreira Bom, pessoal, agora aqui nós vamos continuar a nossa carreira, né Que é o segundo desenho Eu venho aqui, ó, introduzo minha agulha no vãozinho do primeiro e o segundo ponto alto Puxo e faço um ponto baixo Aqui eu faço uma, duas, três, quatro correntinhas Venho aqui, ó, no vãozinho entre o segundo e o terceiro faço um ponto baixo Uma, duas, três, quatro correntinhas Venho aqui no outro vãozinho e faço um ponto baixo Um, dois, três, quatro Venho aqui no outro faço um ponto baixo Ó, em cima desses cinco pontos altos separados por uma correntinha Vai ficar três argolinhas com quatro correntinhas Agora aqui, desse último até aqui o primeiro E pulando esses daqui eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas Eu pulo tudo isso daqui e venho aqui, ó No intervalinho do primeiro com o segundo pontinho e faço um ponto baixo E assim, pessoal, vai ser a repetição na carreira toda A hora que eu tiver acabando eu volto aqui com vocês Bom, pessoal, tô terminando aqui, ó Introduzo minha agulha aqui aonde eu comecei Faço um baixíssimo e agora, gente, aqui vai ser uma repetição dos desenhos, certo? Eu tô no segundo desenho, essa aqui é a última carreira do segundo desenho Daqui pra frente eu começo a fazer mais um desse Eu começo com essas cinco correntinhas E eu vou fazer mais três desenhos aqui Deixa eu ver Deu aproximadamente sete, dois, três e meio cada um Eu acho que vou fazer mais três desenhos desse aqui E eu vou fazer agora, eu vou parar o vídeo, vou fazer o meu Aí depois eu volto com vocês, porque daqui pra frente é só repetição Só não esquecendo de, nessa carreira aqui, que tem os cinco pontos altos separadinhos pela correntinha E fazendo os aumentos de acordo com o que vocês forem achando que tá ficando bacana Se vocês acham que tá muito embabadado Vocês vão fazendo só com dois até o terceiro aumento Depois para Eu acho que eu vou fazer agora, essa próxima carreira, com os três pontos altos aqui E depois eu vou continuar as outras duas com três pontos altos Porque daí eu acho que vai ficar muito embabadado Tá bom? Então eu vou fazer o meu aqui E daí a hora que eu estiver acabando Que for pra começar a fazer os detalhinhos aqui, em volta, tudo Daí eu volto com vocês, tá bom? Porque senão o vídeo fica muito extenso O pessoal reclama E aqui nada mais é do que repetição Então eu volto a hora que eu tiver terminado o meu aqui, tá bom, gente? Pessoal, resolvi fazer Esse aqui só pra vocês verem, olha Eu fiz os pontos altos separados pela correntinha Venho aqui Laçadinha na agulha Venho aqui Aqui eu vou fazer três pontos altos, ó Um Dois E três Laçadinha na agulha Venho aqui no meu primeiro ponto Faço um ponto alto Uma correntinha E assim eu vou fazendo, ó Aqui tá o aumento, ó Esse aqui foi com um ponto alto Esse aqui Pulou o vezinho Foi com dois pontos altos Esse aqui pulou o vezinho Foi com três pontos altos, tá bom? Eu só voltei pra mostrar isso aí pra que não tenha dúvidas Bom, gente Eu terminei aqui O vestidinho Que eu achei que tá no comprimento bom Deu uma, duas Três Deu quatro desenhos Eu fiz Eu achei que cinco ia ficar muito comprido E contando aqui Da carreira de ponto baixo Até a última Eu fiz 15 carreiras Aí eu vou arrematar aqui minha linha Que eu já cortei Puxo bem Aí daqui Aí depois daquela hora que eu for fazer o acabamentinho Eu escondo essa linha que ficou Então aqui, gente Eu vou começar aqui pelo Pela partinha de trás, ó Vou introduzir minha agulha Minha linha Vou dar o meu nozinho inicial E aqui Eu vou circular a volta inteirinha Com uma carreirinha de ponto baixo Que vai ser minha primeira carreira Eu começo Introduzindo a agulha Puxei o primeiro E fiz uma correntinha Aí eu vou aqui, ó Onde tem o ponto alto Eu vou fazer Dois pontos baixos E eu vou fazer isso aqui Até chegar aqui em cima Fazendo dois pontinhos baixos Dentro de cada ponto alto Aqui da Da carreira Eu tô usando essa linha Ela é a Bela Da Pinguim, gente Mas eu não sei o número Porque eu perdi o papelzinho dela E assim eu vou subir Até aqui em cima No decotinho E aqui, ó Como é tudo correntinha Em cada Correntinha aqui Eu vou pôr um pontinho baixo Eu vou circular o meu aqui Aí depois eu volto com vocês Gente, eu voltei aqui Pra fazer o cantinho com vocês Ó, eu fiz um pontinho baixo Aqui eu faço uma correntinha E faço outro pontinho baixo aqui Aí eu venho em cima aqui Do primeiro ponto alto E faço um ponto baixo Nesse vãozinho eu faço um ponto baixo Aqui em cima, ó De cada ponto alto Eu faço um pontinho baixo No vãozinho O outro pontinho baixo Ó, e assim Eu vou circulando Tá bom? Bom, gente Tô terminando aqui, ó Meu último pontinho Venho aqui E faço um ponto baixo Venho aqui, ó Na minha primeira correntinha Puxo e faço um baixíssimo Agora a gente vai começar a contornar Pra fazer o picôzinho, ó Eu subo três correntinhas Venho aqui Nesse primeiro Peraí Venho aqui, ó Pego nessa correntinha No primeiro ponto alto Puxo, puxo E puxo Daí eu introduzo a agulha No primeiro No pontinho Baixo seguinte E faço um ponto baixo Faço um Dois 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 Pontinhos baixos Subo três Correntinhas Introduzo minha agulha Nessa primeira Argolinha E nessa daqui Puxo E puxo Venho no próximo Pontinho baixo Introduzo a agulha E faço um ponto baixo Faço Um ponto baixo Dois Pontos baixos Venho no terceiro Introduzo minha agulha Puxo Faço um ponto baixo e subo três correntinhas. Uma, duas, três, volto nessas duas argolinhas, puxo o primeiro ponto, puxo o segundo ponto. Venho no ponto baixo seguinte aqui e faço um ponto baixo. Introduzo a agulha no próximo, faço um ponto baixo, no próximo faço um ponto baixo, no terceiro faço um ponto baixo e subo três correntinhas. Venho aqui, introduzo a agulha aqui, aqui puxo, puxo, venho no próximo e faço um ponto baixo. Ó, gente, eu vou fazer a volta toda assim, com esses picôzinhos. Agora eu venho aqui no próximo e faço um ponto baixo, no próximo um ponto baixo, no próximo um ponto baixo, e três correntinhas. Volto aqui, ó, nos dois pontinhos, puxo, puxo. Venho aqui no próximo, um ponto baixo, faço um ponto baixo. Venho aqui, ó, no próximo, faço um ponto baixo. Venho aqui no próximo, um ponto baixo e três correntinhas. Venho aqui, introduzo a agulha, puxo, puxo os dois. Venho no próximo, introduzo a agulha e faço um ponto baixo. Faço um ponto baixo, dois pontos baixos. No terceiro ponto baixo, eu faço um ponto baixo e três correntinhas. introduzo a agulha aqui, puxo, puxo, venho aqui, faço um ponto baixo. Venho no próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo e assim, gente, eu vou circular a minha volta inteira. Aqui, aqui em cima, ó, eu vou colocar só aqui um botãozinho pra fechar. Vai ficar vazadinho aqui com os pontinhos aqui. Tá bom? Na hora que eu estiver acabando, eu volto. Gente, eu cheguei aqui na partinha de trás pra descer as costinhas aqui. Aqui, aqui eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho aqui no pontinho e faço um ponto baixo. Isso aqui vai ser pra prender ou a perolinha que eu vou colocar ou o botãozinho, certo? Aí, eu venho aqui e faço, entro aqui de novo no próximo ponto baixo. Faço um ponto baixo, ó. Aí, eu faço uma, duas, três correntinhas e continuo igual ao que eu fiz. Eu venho no próximo, introduzo a agulha. Venho no próximo. No próximo, também, eu faço um ponto baixo. Subo três correntinhas. Venho aqui, ó. Venho no próximo ponto baixo. Próximo. Próximo. E aqui, eu faço um, dois, três correntinhas. Produzo aqui, minha agulha, nas duas argolinhas. Puxo, puxo. E assim, eu vou fazer até chegar aqui embaixo. Ó, aqui já fica a argolinha. Ou, se você quiser colocar o botãozinho ou uma, né? Aí, prende aqui, ó. Bom, gente, eu já fiz um bracinho aqui, ó. Só que o bracinho, eu fiz já direto os picozinhos, pra não ficar muito comprido a manguinha. Agora, eu vou fazer com vocês a do lado de cá. Aqui, gente, a gente introduz a linha, né? Faz o meu nozinho inicial. Aperta bem pra não soltar. Aqui, ó, a gente vai começar fazendo três pontos baixos. Introduzo minha agulha aqui, puxo. Puxo, faço um pontinho. Faço uma correntinha. Venho aqui, ó. Faço um, dois, três pontos baixos. Aí, eu subo três correntinhas. Venho aqui na primeira argolinha. Na segunda. E puxo. Eu fiz direto aqui, gente, porque eu acho que vai ficar muito comprida a manguinha, né? É bebezinho, aí fica aquela manga caidinha, fica muito feio. Agora, eu venho aqui, ó. Introduzo a agulha, faço um, dois, três. No terceiro ponto baixo, eu levanto três correntinhas. Volto aqui, ó. E faço um picôzinho. Introduzo minha agulha no meu próximo ponto. Faço um ponto baixo. O segundo ponto baixo. No terceiro ponto baixo, faço três correntinhas. Pego a primeira laçadinha e essa daqui, puxo e faço um picô. Venho aqui no espacinho, introduzo a agulha, faço um ponto baixo. Venho no primeiro ponto, faço no segundo ponto baixo. Venho no terceiro, faço meu terceiro ponto baixo. Subo três correntinhas. Introduzo a agulha aqui e faço. E assim eu vou fazer, gente. A volta toda aqui do, da manguinha. Gente, pra fazer a barrinha, eu quero lembrar vocês que eu parei nesse, nessa parte aqui. Eu não fiz aquelas carreirinhas de correntinha, porque ficaria ruim pra fazer o, os pontos, né? Então, aqui, a gente vai começar a fazer uma carreirinha de ponto baixo. Ó, vou introduzir a agulha. Vou dar o meu nozinho inicial. Vou segurar todas as minhas linhas aqui e já vou começar a fazer os pontos baixos. Gente, esqueci, acho que de falar também. Nessa última aqui, eu fiz seis pontos altos e fiz seis aqui também, ó, separadinhos por uma correntinha, tá bom? Porque, pra dar mais, ficar mais ababadinho, ficar com mais babadinho. Se vocês quiserem fazer, vocês podem fazer também. Aqui, ó, aqui eu amarrei, fiz minha primeira correntinha, venho aqui no pontinho e faço um ponto baixo. Aqui, gente, eu vou circular com uma carreirinha de ponto baixo por toda a volta. E depois eu vou voltar, eu vou fazer o que nem eu fiz aqui, ó. Tá? E é só isso. A gente faz, ó, um em cada pontinho. E depois eu volto com vocês. Gente, eu falei que eu fiz seis aqui e aqui é quatro, viu? Ó, um, dois, três, quatro pontinhos, não seis e seis. Tá? Desculpem. Agora a gente vai fazer aqui nesses quatro. Um, dois, três, quatro, vem aqui, ó, já no primeiro, no intervalinho, em cima do ponto alto, no intervalinho, em cima do ponto alto, no intervalinho, em cima do ponto alto, no intervalinho. Eu só fiz esse aumentinho aqui embaixo, se vocês quiserem fazer também, pode fazer. Pra ficar mais rodadinho a parte de baixo, só. E assim, eu vou circular a volta toda. Bom, gente, tô terminando aqui a minha volta de pontos baixos, ó. Venho aqui na minha primeira correntinha, introduzo a minha agulha e faço um baixíssimo. Agora a gente vai fazer. Eu vou começar assim, ó. Faço uma correntinha, venho aqui no primeiro pontinho, faço um ponto baixo, dois pontos baixos, e no terceiro ponto baixo. Subo três correntinhas, venho aqui, puxo e faço um ponto baixo. Venho no meu próximo pontinho aqui, introduzo a agulha e faço. Ó, e assim a gente vai fazer pela volta toda. Uma, duas, no terceiro ponto baixo, subo três correntinhas, venho aqui nas minhas duas argolinhas, introduzo a minha agulha, puxo e puxo, venho aqui no próximo pontinho baixo e faço um ponto baixo. Um ponto baixo, um ponto baixo, dois pontos baixos, e o terceiro ponto baixo em cada ponto baixo da carreira anterior. Faço três correntinhas, venho aqui, ó, pego minhas duas argolinhas, puxo, puxo, venho no seguinte e faço um ponto baixo. Meu primeiro ponto baixo, o segundo na outra correntinha, e o terceiro na próxima correntinha. Três correntinhas, venho aqui. E assim a gente vai fazer... Ai, gente, tá ficando tão lindo pela volta toda. Aí eu volto com vocês. Olha, eu coloquei essas florzinhas aqui, ó, eu colei com um pouquinho de cola, eu usei essa cola tecido aqui da Glitter, né, muito boa, eu gosto muito. Passei um pouquinho de cola, pus as pérolas e também costurei as pérolas pra não soltar. Agora eu vou ensinar a fazer essa florzinha, que é bem simples, e vou ensinar a vocês como que eu fiz pra colocar ali, ó. Laçadinha, né, puxo, faço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui na primeira correntinha, introduzo minha agulha, puxo e faço um baixíssimo. Aí, aqui, eu vou subir três correntinhas, vou dar laçadinha na agulha e vou colocar dois pontos altos aqui dentro. Ó, um, contando com as três correntinhas é o segundo, né? Três. Laçadinha na agulha, vou fazer aqui, meio ponto alto, eu puxo tudo, e aqui um ponto baixo. Ó, eu fiz a primeira pétala, agora eu vou fazer mais quatro. Uma, duas, três, isso, mais quatro. Subo três correntinhas, laçadinha na agulha, faço um ponto alto. Faço outro ponto alto. Agora, eu faço aqui, meio ponto alto, puxo tudo, e um ponto baixo. Fiz a segunda pétala. Vou dando uma apertadinha aqui, ó, porque são cinco pétalas que tem que caber aqui dentro. Três correntinhas. Laçadinha na agulha, faço meu primeiro ponto alto. Meu segundo ponto alto. Faço meio ponto alto, dou a laçadinha na agulha e puxo tudo, ó. E um ponto baixo. Tô na terceira. Vou sempre dando uma puxadinha aqui, ó, pra sobrar espacinho aqui. E aqui, já vou segurando minha linha por baixo, ó, pra depois a gente fazer o acabamento. Três correntinhas. Um ponto alto. O segundo ponto alto. O ponto alto, o meio ponto alto. E o ponto baixo. Já fiz minha quarta. Se vocês quiserem deixar assim também, eu faço com cinco. Três correntinhas. Meu primeiro ponto alto. Meu segundo ponto alto. Agora, meio ponto alto. Opa, veio a linha de trás junto aqui, ó. Essa não é pra mim, pra ficar lá atrás. Meio ponto alto. Puxo tudo. E um. Agora, aqui, pra terminar, gente, eu faço um baixíssimo. Aí, eu corto minha linha. Puxo. Puxo bem. E com essa daqui que sobrou aqui atrás, ó. Eu dou meu nozinho. Agora, aqui, eu já posso cortar ou posso passar aqui por dentro, ó. Passei aqui. Agora, aqui, eu corto bem rente, ó. Pra não ficar aparecendo na... Agora, aqui, gente, eu faço assim, ó. Pelo lado dos avessos, eu passo um pouquinho de cola. Aqui, assim, no centrinho, ó. Bem pouquinho mesmo. E nas pontinhas da pétala, ó. Só dou uma... Ó. Posiciono onde eu quero colocar. Coloquei. Agora, aqui, eu costuro uma perolinha. Aqui, ó. Eu costuro a perolinha aqui com... Com a agulha e a linha. Bom, gente, agora eu faço assim, ó. Tá coladinha aqui, eu venho com a minha agulhinha. Eu introduzo a agulha aqui. Vou deixar um pedaço de linha aqui, ó. Eu introduzo do outro lado aqui. E puxo. Acertei. Venho aqui, ó. Pego aquela linha que eu deixei aqui. E aqui eu dou um nó. Bem forte. Eu volto com a minha agulha aqui, ó. Passo ela por dentro da pérola de novo. Deixo os buraquinhos de lado, tá? Passo por dentro da pérola de novo. Venho aqui, ó. Isso é só pra ficar mais firme. Puxo bem. Venho aqui atrás, ó. Do mais um nozinho. Ó. Venho aqui. E corto a minha linha. E tá pronto o nosso vestidinho. Gente, eu amei. Ó, eu coloquei aqui também, ó. Fiz o cordãozinho. De... Eu fiz 160 correntinhas. E voltei com um pontinho baixo. Isso também é bem simples. Deixa eu mostrar rapidinho aqui pra vocês como que eu fiz. Eu fiz um cordão. Vamos supor que aqui tenha... Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vamos supor que aqui tenha 160 correntinhas. Ou no tamanho, porque... Às vezes vocês querem isso aqui mais compridinho. Vocês fazem quantas vocês quiserem. Fiz 160. Faço mais uma. Venho aqui na próxima. Puxo e faço um ponto baixo. Venho na próxima correntinha. Faço um ponto baixo. Venho na próxima correntinha. Faço um ponto baixo. Na próxima, um ponto baixo. E assim eu faço até... Voltar aqui no primeiro pontinho, ó. Se vocês quiserem colocar fitinha de cetim, também pode. Aqui, ó. Eu corto. Puxo. Dou minha laçada e puxo. Venho aqui, ó. Nos dois. E amarro. Puxo bem mesmo. Essa linha que sobrou, vocês podem esconder ela aqui por dentro. Ou cortar aqui rente, ó. Tá? Se quiser colocar um pinguinho de cola aqui também, ó. E aí passa aqui no passador. Aí dá um nozinho, né? Faz o lacinho. E fica as duas florzinhas penduradas aqui. Gente, eu particularmente amei. Quem gostou aí, dá um joinha pra mim. Quem não é inscrito no meu canal aí, me ajuda. Se inscreve. Deixa o joinha. Ativa o sininho. Que é a hora que eu postar mais foto. A hora que eu fizer mais vídeo. Desculpa. O YouTube avisa vocês que tem vídeo novo no canal. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Eu agradeço a todos. E agradeço a Deus também por mais essa aula concluída. Tá? Um beijo no coração de todos aí. Gente, ficou uma coisinha aqui sem falar. Olha. Aqui atrás, eu coloquei... Eu ia colocar uma perolinha. Mas como geralmente coloca o bebê pra deitar, de costa. Eu achei que a perolinha fosse atrapalhar. Então, eu peguei e coloquei um botãozinho só. Ó. E deixei aqui atrás abertinho. Se vocês quiserem fazer fechadinho também pode, ó. Aí, coloca mais um botãozinho aqui, outro aqui. Eu deixei assim. Agora, gente, sabe o que eu vou fazer também? Eu vou mandar a costureira fazer uma sainha de viscolaicra branca. Pedir pra costurar aqui, ó. Por dentro, pra fazer o forrinho. E vou mandar pra pessoa que eu fiz com muito carinho. Tá bom? Tá bom? Tchau.